Stephanie Brito faz revelação sobre segunda gravidez. Estava ansiosa para compartilhar com vocês a melhor notícia, o acontecimento mais significativo dos últimos tempos, começou ela. Após um ano desafiador para minha família, repleto de provações que enfrentamos juntos com união, estamos todos reunidos agora para celebrar esse momento especial, agradecendo a Deus pela oportunidade de desfrutá-lo plenamente, prosseguiu. Estamos radiantes com a chegada deste bebê tão desejado e aguardado, ansiosos por dar um irmão em rico, acrescentou. Minha barriga está bastante evidente. Não consigo mais esconder. Tentava disfarçar com casacos e vestidos mais soltos. Um meninão está a caminho. Pelas ultrassonografias, percebe-se que mamãe costuma gerar bebês grandes, brincou. Com a experiência de já ser mãe, o tempo é mais escasso. Há um pequeno que demanda minha atenção constante. Ontem, ficamos juntinhos até que ele adormecesse. Hoje, entre escola e afazeres, consegui um momento para falar com vocês, relatou. Hoje é o nosso retorno à rotina escolar. Estamos firmes e unidos. Os três, pois o irmão mais velho acompanha até a escola. Ele já adora ir à escola, mal pode esperar para estar lá. Um passo de cada vez, lentamente, mas progredindo aos poucos. Ainda tenho a sorte de poder acompanhá-lo, afirmou. A família está crescendo, mais uma vez abençoada por Deus. A vida é bela, maravilhosa. Em breve, teremos mais um bebê em casa, parece surreal. Muito obrigada, concluiu. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário, inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes. Deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes, deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes.